Boninhos e boninhas, tudo bem com vocês? Então esse pedido foi da Valéria Costa e eu espero muito que vocês gostem. Senhor, a ser perfeito, Tua lei me ensina, é o que eu desejo ao Senhor, meu Deus. A minha mente, ela ilumina e me conserva nos caminhos Teus. Meditarei no sábio Teu conselho, nele constantemente pensarei. Pois Ele é celestial o espelho, em Teus receitos me alegrarei. Ardoi em mim os Teus ensinamentos, que por amor envia ó Senhor. E cumprirei Teus santos mandamentos, por Jesus Cristo justo Redentor. Então esse foi mais um vídeo da listinha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso que vocês sempre dão. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e pode deixar os seus pedidos aqui embaixo. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, que vai me ajudar muito. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo e até o próximo vídeo. Bye!